e igual a minha amiga bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal fique atento e dinheiro digital eu sou franquinha oliveira e nesse vídeo vou aí falar para vocês como aí pedir o seu aumento aí do mercado crédito né aumento do limite aí do mercado crédito então se você tem um mercado crédito aí aprovado mas acha pouco aí que o limite tá pouco tá pagando suas parcelas certinhos né você aí pode aí sim se o mercado crédito não aumentar automaticamente você pode aí solicitar aí através de um pequeno formulário aí que você vai solicitar o seu aumento do seu crédito aí dentro da plataforma mercado pago mas antes peço que tá aqui o joinha aí assim o YouTube entende e você tá gostando do conteúdo né para chegar mais pessoas aí e se é novo aí gostou do conteúdo interessou o conteúdo né se inscreva aí no canal agradeço aí a todos vocês e a você que já inscrito também o meu agradecimento aí total sempre interagindo nos vídeos tá bom então sem muita enrolação e sem muita enrolação e sem vinheta vamos aí falar como é que você pode fazer aí para tá aí pedindo um aumento aí do seu mercado crédito né primeiramente pessoal vamos até aqui no clicar em mercado crédito né vamos lá é que mostra aqui o total aqui eu já tenho um com mercado crédito né então aqui pessoal e você vai baixar vai rolar aqui ó e vai aqui embaixo aqui aparece aí a opção aumentar o limite aí do mercado crédito você vai dar certo comigo eu não sei mas pode ser que dirige certo aí com você né eu vou aqui aproveitar e fazer uma solicitação tá pessoal então na próxima se se aumentar eu farei um vídeo aí um novo vídeo aí falando que deu tudo certo então aqui eles vão te fazer algumas perguntas e vou aqui colocar é ensino médio completo né tipo de ocupação é se você tem carteira assinada eu vou colocar aqui posso colocar proprietário sem emprego aposentário emprego sem carteira assinada né então aqui trabalhando desde quando há mais de cinco anos eu vou colocar então vamos lá a renda aqui pessoal eu vou colocar a minha renda aqui total é cinco mil reais aqui como não é possível que colocar o as vígula né é vou colocar aqui só cinco mil reais aqui ele vai te fazer a pergunta pessoal se for possível aumentar seu limite quanto você gostaria que fosse colocar aqui se tá oitocentos né vou colocar isso aqui pelo menos para uns colocar dois mil reais logo né pessoal dois mil reais então aqui eu vou declarar pessoal que tá tudo ok então vou dar um confirma tá e olha só pessoal francisco aumentamos o seu limite de crédito agora você já pode ter um novo limite na na sessão mercado crédito olha só pessoal aumentou sim eu pedi dois mil reais de limite vamos ver e para e olha só pessoal é mil e entrou eu aumentou para mil e duzentos pessoal não pedi não aumentou aquilo que eu queria mas aumentou sim tá ó ó de que era eu tinha oitocentos foi para mil e duzentos tá então é você pode fazer isso aí tá e você pode pedir aí quanto você quiser então eles não aumentaram o que eu queria aí mas aumentaram aí para mil de até mil e duzentos né limite disponível 530 né que eu já tenho um empréstimo aí então tá bom é isso aí pessoal deu certo aí comigo pode dar certo aí pode dar certo com você então se você quer pedir o aumento de limite aí é só pedir aí né o que você quiser e eles aumenta também o que eles quiser também então uma boa sorte aí para vocês aí tá não deixa de deixar o like aí no vídeo vocês Vocês podem ver aí que eu pedi, né, pessoal? Pega um empréstimo pessoal aqui. O meu limite total é 1.200. E eles aumentaram aqui. Agora, pessoal, deixa eu ver aqui. Já não aparece mais aqui a opção para mim aqui. Aumentar o limite, né? Porque eu acabei de pedir. Mas você faz aí do jeito que eu fiz aí. Embaixo aqui, se tiver a opção de aumentar o limite, você pede aí o aumento de limite. Tá bom, pessoal? Então, esse é o Franquinha Oliveira. Esse é o canal Fica Atento e canal Dinheiro Digital em um só, né? Mas vou ficando por aqui. Uma boa sorte aí a todos aí. Pessoal, e o próximo vídeo aí é para falar do cartão aí que não saiu ainda, né? Porque não saiu esse cartão ainda. Eu vou explicar para vocês qual o verdadeiro motivo de você não ter sido aprovado ainda. Como eu aqui. Vocês podem ver que eu tenho crédito no Mercado CRE. E mesmo assim não fui aprovado no cartão. Vou ficando por aqui, pessoal. Forte abraço a todos aí. E até uma próxima. E aí Obrigado.